Cerca de 62 mil passageiros, 350 voos, sendo oito fretados para o exterior. Essa é a previsão do movimento no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira. Dos 3.500 passageiros com necessidades especiais, em torno de 850 usam cadeiras de rodas, o maior volume de cadeirantes da história da operação aeroportuária do país. A recomendação é que os passageiros cheguem mais cedo para evitar transtornos. Passageiros que estejam em trânsito nessa data, para voos internacionais, cheguem no aeroporto com 5 horas de antecedência e voos domésticos com 2 horas de antecedência. Para atender a procura, são 174 balcões de cheque no aeroporto, mas os atletas vão poder antecipar o serviço na própria Vila Paralímpica, entre domingo e terça-feira. Serão montados 65 balcões, onde eles podem despachar a bagagem com antecedência e emitir o cartão de embarque. E quando eles chegarem aqui com o check-in já pronto, seguem direto para o portão de embarque. Lá dentro, eles passam por inspeção manual, sem a necessidade de cruzar o raio-x. Para atender a tantos passageiros com necessidades especiais, o terminal investiu 5 milhões e meio de reais em acessibilidade nos últimos anos. Foram construídos novos elevadores, piso tátil e totes com mapa de localização, adaptados para quem não enxerga. Mesa Nino, você está aqui. Vamos ao show floor, e no ar? Dona Neider, que embarcou para Belém do Pará nesta sexta-feira, aprovou a acessibilidade do aeroporto. Ah, muito bom, tudo muito bem adaptado.